Alô internet, boa noite, e aí, como é que vocês estão? E aí, vamos falar sobre OpenAPI hoje, que é um jeito de documentar APIs ou gerar APIs a partir de documentação, uma escolha bem filosófica essa que podemos fazer e isso. Boas-vindas, boa noite, internautas. Bom, para quem estava esperando a live começar, se você quiser estiver assistindo ou não estiver ao vivo, pode pular essa parte e fazer um recado aqui, porque, cara, deu pau no meu OBS aqui, na real foi o JIT do Lua que deu pau aqui, eu não sei porquê, eu tive que recompilar o JIT do Lua no VLC e voltamos agora, estamos online, on the line, boas-vindas, a todas as pessoas dessa internet maravilhosa. Nossa, hoje vamos falar sobre OpenAPI. Massa. E... É isso, espero que tenha dado tudo certo, que esteja tudo funcionando. E o que a gente vai falar hoje? Bom, a gente vai começar conversando sobre o que é o OpenAPI, como funciona, o que é um padrão. Eu queria fazer uma pergunta antes de eu ir para o próximo tópico aqui, quem já mexeu com o OpenAPI, quem gosta de OpenAPI, para quem esse assunto é uma novidade, só para a gente ir conversando assim, se conhecendo, sabendo até que ponto a gente pode falar, até que ponto a gente não fala, para ver se está tudo certo. Depois a gente vai ver algumas coisas sobre ferramentas, sobre o Swagger e seus amigos do Swagger. Depois a gente vai falar um pouco sobre conversão, então existem algumas features no OpenAPI que fazem a gente poder converter algum tipo de código na especificação, algum tipo de especificação para código, depois a gente vai falar um pouco sobre ecossistema e algumas outras ferramentas e como isso interage no ecossistema Python. Então, a ideia é que hoje a gente vai ver mais código sobre especificação do que efetivamente código Python, assim. A gente vai fazer algumas coisas com Python, mas a ideia é entender mais o feeling do OpenAPI. Então, se você não é Pythonista ou não está acostumado com essa coisa de especificações, essa live é para você. A gente vai ver desde o início e vai aprender tudo juntinho. Bom, antes de tudo eu tenho que fazer aquele jabá de sempre, porque, bom, live sem jabá não é live, né? Então, bom, temos as campanhas de financiamento coletivo, você pode ajudar esse projeto maravilhoso a continuar existindo. Sério, você pode ajudar esse projeto a continuar existindo no PicPay, no Apoia-se, no Pix. Todos os links estão aqui embaixo na descrição e o Pix Copicola também, está tudo aí. Então, eu tenho que agradecer a todas as pessoas que colaboram e fazem com que esse projeto continue. Desde o Acácio até o Yuri Barros. Todo mundo, obrigado. Tamo junto. Valeu aí pela contribuição e todas essas coisas. Me sinto muito grato. Ah, bom, a gente vai começar falando sobre API. Sobre OpenAPI e como abrir a API e tudo mais. Bom, o que é essa coisa de documentação de API? Por que isso é importante ou por que isso importa de fato? Essa é uma pergunta que, às vezes, eu me vejo muitas pessoas pensando nisso e por que isso é importante ou, sabe, o que deriva? Por que que documentar uma API é tipo uma coisa importante? Vocês conseguem me dizer por que ter uma documentação é uma coisa que é importante? Eu queria agradecer, obrigado pelo teu super chat, Marcos e Paulo. Essa é uma coisa que eu falei que ia ficar sem hoje, porque eu não estou conseguindo plotar isso aqui. Foi por isso que a live demorou um pouco mais. Então, Marcos, Paulo e Arthur, muito obrigado pelo super chat de vocês. Tamo junto. Valeu demais. Essa era uma coisa que eu gosto, que eu acho importante na live, mas eu não consegui colocar no ar dessa vez. Mas tudo bem. Eu sei que vocês vão me entender. Então, a ideia é o seguinte. Existe esse padrão, que é um Open API, que é para documentar APIs. Então, sabe, a gente, às vezes, se pergunta por que eu não consigo usar tão bem uma coisa. Sabe, às vezes a gente contrata algum tipo de serviço ou a gente quer interagir com algum tipo de pessoa, sabe, por meio dessas coisas que a gente chama de APIs, né? Tipo, na web, para eu falar com, sei lá, um servidor X ou para mandar uma mensagem para alguma coisa. Todas essas coisas interagem por meios de comunicação via API. E a ideia de ter uma API documentada é poder dizer para alguma outra coisa, algum outro subsistema ou algum sistema da minha própria empresa ou algum bot que eu estou fazendo, alguma coisa, que a gente consiga conversar e falar, olha, é assim, para você me mandar uma mensagem, é assim. Para você me mandar uma outra coisa, é assim. E, sabe, a gente vai interagindo com isso e a gente precisa saber como fazer isso aqui. Aqui, o Eric falou. Para a gente saber exatamente o que você está consumindo da API, desde o método get, post, tal, tal, tal. É exatamente isso. Para isso serve uma documentação de API. Só que existiam, sei lá, maneiras diferentes de documentar certos tipos de código. E isso é um determinado problema, muitas vezes. Porque, às vezes, quem consome a minha API não é uma pessoa. Como assim não é uma pessoa? Às vezes é uma máquina. É um outro subsistema que conversa com a minha API e ele quer conversar e, sabe, ele não sabe como fazer isso. E como que eu falo para ele, olha, faz isso, acessa X, faz determinada funcionalidade acontecer. Eu preciso ter isso em algum lugar, em algum formato que seja claro e que não seja, sei lá, no site do Facebook seja um, no do YouTube seja outro, no Twitter seja um. Sabe, imagina que todas as APIs seguem especificações diferentes, jeitos diferentes de fazer as coisas. É difícil. E aí a ideia do OpenAPI é exatamente padronizar o jeito como essas coisas acontecem. Ou seja, como eu vou interagir com uma API tal, com uma PY, com uma PIZ e coisas do gênero. De uma maneira simples e que seja, sei lá, padronizada. Eu acho que OpenAPI pode ser uma coisa com padronização. E aí eles têm essa sigla, né, que é OAS, 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 depende de como você quiser falar em inglês, português. Todos os jeitos estão bem-vindos. E é uma ideia de fazer uma API agnóstica, uma documentação agnóstica de linguagem. Ou seja, tanto quando eu for usar o Python, sei lá, com Flask, Django, FastAPI, Tornado, Starlet, e qualquer framework, tanto quando eu for usar em Node, Node.js, eu for usar em Go, sabe? A ideia é ter uma coisa que simplifica essa comunicação e essa comunicação possa acontecer entre serviços sem que necessariamente exista uma interação humana para dizer como A ou B ou C funciona. Essa é a ideia total e geral, assim, que a gente pode tirar do OpenAPI. E aí a galera do Swagger, que sempre quando a gente vai falar sobre OpenAPI em algum momento da vida, vocês vão ouvir sobre essa ferramenta que é o Swagger. Porque foi a equipe do Swagger que fundou essa ideia de ter uma API transparente igual para todo mundo. E, basicamente, o OpenAPI não tem nenhum mistério. É um jeito de falar, olha, é assim que se usa a minha API. Aqui embaixo tem um link, a gente vai abrir alguns links daqui a pouco. E é uma documentação dessa especificação como um todo. Bom, me estendi muito, mas eu quero mostrar para vocês, dar uma palhinha de como isso é em código. Por que que, sei lá, se isso é agnóstico, como que ele funciona? Não é escrito em Python, nem em Java, nem em JavaScript, nem em Go, nem em Elixir. Como que isso é escrito? E antes eu preciso mandar um beijo aqui para o Joel e para o Diogo. Um beijo para vocês. Eu estou sem o pop-up hoje, foi por isso que a live deu um pau e está tudo bem. Desculpem não aparecer a mensagenzinha, mas obrigado. Então, basicamente, ele tem essa cara aqui. Então, a gente, tipo, tem, olha aqui, eu falei, olha, OpenAPI versão 3.0. Atualmente, a gente está na versão 3.1. Eu vou usar 3.0 porque uma ferramenta que a gente vai usar lá na frente ainda não sabe ler 3.1. Mas existem diferenças sintáticas, pouquíssima coisa. E eu falo, olha, a versão da minha API é 001. O título da minha API é ToDoApp. E aí eu tenho os paths, que são os endpoints que a gente pode conversar, né? Então, ToDo, implementa Get, que é para pegar as coisas. Post, que é para criar algumas coisas. Vocês estão ligados como funciona esse método, métodos HTTP, verbos HTTP, espero que sim. A gente fez uma live recente sobre isso, sei lá, umas 3, 4 lives atrás. Eu sei que tem os liveiros de plantão, então se alguém quiser mandar o número dessa live, é criando uma API REST. E aí, bom, é basicamente assim que funciona a especificação. Então, eu mandei um path, olha, falei, olha, na minha API, sei lá, barra, sei lá, eduardodunossauro.com, barra, ToDo, quando eu mandar um get, acontece x coisa, quando eu mandar um post, acontece outra coisa. E essa linguagem aqui que está escrita, isso aqui é uma linguagem de marcação, chamada YAML. Ou YML, como algumas pessoas costumam chamar isso. Ou pode ser feita em JSON. Eu preferi fazer em YAML aqui, todos os exemplos vão ser usando YAML, porque YAML é mais simples de escrever. E sendo mais simples de escrever, é mais simples de ler também. Então, é mais ou menos esse esquema, esse formato. A gente vai entender o que significa cada coisinha aqui dentro e onde isso impacta, como que isso fica diferente no decorrer aqui. Mas eu queria mostrar uma cara, só para vocês olharem e falarem, pô, é isso aí que é OpenAPI. Massa, é só um arquivo de texto dizendo como as coisas funcionam. De certo modo, assim, eu acho que é uma coisa que a gente deixa muito, sei lá, Ah, isso aí é mó simplão, dá para fazer, é muito de boa. É subestima a documentação. E essa é uma coisa que dá muito trabalho. Em algumas coisas, em alguns lugares, a gente vai ver coisas como Documentation First. Ou seja, pensa na documentação antes de escrever de fato o código. Eu gosto de pensar nisso, quando a gente pensa em OpenAPI, porque é uma forma de que a gente vai manter uma coisa que eu gosto de chamar de integridade conceitual. E assim, toda a coisa vai ter a mesma cara, o mesmo jeito, porque eu não estou escrevendo código, eu não estou me preocupando, sabe, com... Ah, isso aqui vai retornar um payload XYZ. A gente está trabalhando no mundo da documentação. Essa documentação, mais para frente, a gente vai ver que ela pode virar código, efetivamente. Literalmente, converter esse arquivo YAML para código. Dá para fazer isso, não é difícil de fazer. A gente vai fazer isso mais lá na frente. Mas a ideia é que a gente dá um passo para trás e tentar olhar para como a API deveria ser ou o que eu teria que pensar agora, em vez de necessariamente sair codando maluco assim, sabe? Nossa, vamos aqui que vai sair essa API. É bom para prototipar, é bom para entender as demandas, é bom para debater ter um documento de texto que não é código. Então, massa. O OAS, como eu vou chamar aqui, ou OpenAPI, ele basicamente trabalha com um esquema que a especificação mesmo chama de campos fixos, ou fixed fields, e alguns objetos. Basicamente, aquele arquivo YAML tem algumas chaves, como a gente tinha visto aqui, OpenAPI, info, path. Só que quando a gente vai trabalhar nessa especificação, somente duas coisas são requeridas. O OpenAPI, que especifica qual é a versão do OpenAPI que a gente vai usar, e o info, que são metadados das nossas... da nossa API como um todo, pode ser mais de uma, pode ser no plural, tanto quanto no singular. E depois tem alguns outros campos que são campos bem utilizados. Eu vou dar um resumão aqui, bem básico, por cima, para a gente entender o que cada um significa, mas eu também quero, porque eu acho que, como a especificação é um pouco grande demais, e eu não vou conseguir cobrir ela toda, porque seria impossível em uma live só, eu quero abrir com vocês juntos a especificação. Eu vou mandar o código, o código link dela aqui, vou mandar algumas vezes, só para vocês darem uma olhada. Dá para inserir isso no Markdown e subir no blog, tipo aqueles gerados com o Hugo. Então, punks no code, dá para fazer isso, mas existem maneiras melhores de fazer isso do que... A gente vai debatendo aqui, vai conhecendo as ferramentas, mas dá para fazer, mas existem maneiras que são mais, como eu posso dizer, mais eficientes de fazer isso. Então, apresento-lhes a documentação do OpenAPI, essa aqui, a última versão, 3.1.0. Eu quero recorrer muito aqui, porque eu quero ensinar vocês a lerem essa documentação, porque muitas coisas, sei lá, ah, como faz para fazer uma autenticação via JWT que se renova? Bom, a gente não vai ver isso, porque é uma introdução, mas se tu precisar, está tudo aqui e é muito massa. Então, essa minha primeira tabelinha que eu trouxe aqui para vocês, de como as coisas teoricamente são, é a explicação básica do primeiro tópico da documentação. Então, a gente tem alguns campos, um deles é o OpenAPI, que especifica a versão do OpenAPI que a gente vai usar. Então, massa, eu estou com o Emacs aberto aqui, e eu quero mostrar para vocês como a gente escreve essa doc, porque parece que é complicado no começo, mas é extremamente simples de se fazer. Então, a gente pode usar tanto, qualquer uma da versão, a 3.0.0, eu recomendo, porque funciona com todas as ferramentas, a 3.1, ela ainda é muito nova, e talvez não sejam todas as coisas que... como eu posso dizer, que vão funcionar. Então, vamos na 3, porque é certeza de que está tudo funcionando. Mas optem por usar a mais nova, daqui a um tempo as ferramentas vão dar suporte a 3.1. Bom, basicamente o que a gente tem aqui é um campo OpenAPI, e esse campo OpenAPI fala só a versão que ele vai usar. Daqui a gente deriva para o Info, e o campo Info é um campo em que a gente vai colocar metadados, metadados da nossa especificação, da Spec. Toda vez que eu escrevi Spec, eu estou me referindo à especificação. Então, aqui eu vou colocar coisas como o título da minha API, a descrição da minha API, a minha API faz A, B, C, D, E, F, G, e algumas coisas assim. Então, a gente pode trazer o Info para cá. Outra coisa que eu deixei aqui para a gente ver é o Components. Components é uma ideia de ter componentes, obviamente, components. É uma ideia da gente poder olhar para isso aqui e especificar, olha, você precisa mandar para mim uma mensagem X quando você for criar alguma coisa. Sei lá, quando você for me mandar uma mensagem no Telegram, ou um comentário no chat do YouTube, por exemplo, poderia ser qualquer coisa. Para tudo isso, a gente usa a API. Então, eu vou especificar, olha, você precisa me mandar uma mensagem, essa mensagem precisa ter um corpo assim, uma coisa assim. Então, a gente vai especificar os objetos aqui. Então, são objetos reutilizáveis da nossa API. Um outro campo que é muito famoso, ou talvez o que seja mais especial, é o Paths, porque o Paths é onde a gente define os caminhos da nossa API. Então, Paths, caminhos da nossa API. E aqui você pode chamar de rotas, qualquer coisa. Rota, path. Não sei qual o nome que você acha melhor para dar para isso. Então, aqui é onde vai ficar, sei lá, o barra... Barra me, por exemplo. Sei lá, barra qualquer coisa. Barra tasks. Barra tasks, sabe? Aquele barra... Barra user, sabe? Qualquer coisa que a gente for documentar e todos os landpoints, isso aqui é o que vai gerar... Deixa eu deixar mais um comentário aqui para a gente ver. Seria, sei lá, o... Google, sei lá. Donossauro.com barra me. Barra tasks. Então, toda vez que a gente quiser especificar o que é uma coisa, a gente vai vir aqui no paths. E, por último, a gente tem o servers, que é uma ideia de falar, olha, imagina que eu trabalho com réplicas da minha API. Então, por exemplo, eu tenho uma API para quem está no Brasil, endpoints também. Obrigado. Obrigado, River. Também é comum usar o termo endpoints. Tem várias coisas que a gente tem aqui. Então, essa é a ideia. E os servers, que eu esqueci aqui, são as URLs, então, servers. Então, por exemplo, eu tenho uma URL aqui, que é do Donossauro XPTO, assim, tipo, ah, Donossauro.com Donossauro.live. Então, imagina que eu tenho vários, sei lá, o Donossauro.br, Donossauro.ar, de vários países. Então, essa API é distribuída e eu poderia jogar isso em vários outros pontos. A gente vai ver que depois isso aqui fica muito massa na coisa. Ah, eu esqueci um C aqui. Obrigado, Regis. Então, é basicamente, esses são os campos básicos. Então, metadados da nossa API, o nome da nossa API, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, os servidores que hospedam a nossa API e os recursos, endpoints, paths, rotas, como vocês preferirem chamar, da nossa API. Se vocês forem ver, na própria documentação aqui, vocês vão ver que tem muito mais campos aqui, como o webhooks, tem uma parte de segurança, tem tags, documentações externas, tem JSON schema, para configurar algumas coisas. Então, existem alguns campos e todos esses campos têm seus próprios objetos que vão aqui dentro. Então, basicamente, esse é o primeiro ponto que a gente tem da especificação. Vocês vão vendo que isso aqui já abre muita coisa para a gente conversar, né? Então, você está vendo que eu tenho que pensar no que a minha API vai fazer, quais endpoints ela vai ter, quais componentes ela vai carregar, tudo isso antes, de fato, escrever o código. Se a gente estiver trabalhando com documentation first, que é uma maneira boa de se trabalhar, porque a gente consegue especificar tudo antes. Mas, a gente pode parar para pensar que isso também pode ser feito depois, depois que a gente definiu tudo que vai funcionar na API, a gente traz para cá. Também poderia ser uma maneira diferente e boa de usar isso aqui. Bom, embora a gente não vá usar todos, basicamente, essa é uma estrutura simples do arquivo. Então, metadados, server, componentes e path. Tudo beleza até aqui? Deu para entender? Ficou alguma coisa no ar? Meio confusa? Me fala aí, pode perguntar, a gente vai conversando, vai batendo um papo sobre isso. Sem nenhum problema. E alguém perguntou se vai ter swagger, vai ter swagger sim. Então, massa. A gente definiu todo o copo, o escopo, entendemos que a API vai chamar de fields, né? Tipo de, aqui a gente sempre fala aqui, fields. Se a gente for usar, só dois são required, são requeridos, o OpenAPI e o campo de info, todo o resto pode ser opcional aqui dentro. e aí depois disso aqui que a gente entendeu, construímos a base do nosso arquivo, a gente vai começar a entender como funcionam os objetos e aqui entra a documentação de fato e começa a ficar interessante porque agora a gente consegue visualizar as coisas, olhar assim e entender. Antes de tudo, eu queria contar para vocês que a gente vai trabalhar com um componente sempre antes dos paths, o Heaver perguntou. Não, você pode colocar na posição que você quiser, Heaver. Eu fui aqui na ordem que eu estava lendo, mas pode ser de qualquer jeito. Não importa a ordem. Então, vamos imaginar aqui, suponhamos que a gente queira fazer uma API de to-do list, uma tarefas a fazer. Eu acho que é legal a gente pensar juntos aqui. O que a gente precisa fazer em um aplicativo de tarefas? Sabe, eu preciso fazer isso amanhã, isso aqui eu já fiz, isso aqui alguma outra coisa. O Paulo Ricardo perguntou aqui. Na parte dos servers, posso colocar o servidor de DNS? Sim. Pode colocar o DNS, pode colocar direto IP também, funciona de qualquer maneira. A gente vai ver daqui a pouco isso funcionando na prática, mas você pode colocar tanto o IP quanto o DNS, o que tu preferir para resolver isso. Se vocês tiverem mais alguma ideia, eu pensei aqui em, sei lá, a gente lista as tarefas que a gente tem, a gente cria uma tarefa, a gente pode alterar tarefas, deletar tarefas. É um to-do list, ele é bem simples, mas vai dar para a gente captar bem a essência de como fazer essas coisas. Se a gente for parar para pensar aqui que a gente precisa criar, listar, alterar, deletar, e a gente entende um pouco sobre o protocolo, HTTP e os códigos de resposta, a gente consegue ver que se eu tenho várias tarefas para fazer, então, sei lá, eu vou criar em português, vocês vão fazendo junto comigo. Então, eu tenho tarefa a... Como que eu crio uma tarefa, né? Então, para eu criar uma tarefa, eu preciso criar um post, por exemplo. Para listar as tarefas, eu preciso criar um get, por exemplo. Então, olha como vai ficando claro as coisas. Então, por exemplo, cria tarefa. E aqui no get, eu, sei lá, pego todas as tarefas. Tarefas. Sabendo que já começa a ficar interessante, você começa a ver a API e como ela funciona programaticamente. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser deletar uma tarefa, eu preciso do ID dessa tarefa. Então, tarefa, sei lá, ID. E aqui, por exemplo, sei lá, delete. Deleta uma tarefa específica. Ah, se eu quisesse, por exemplo, ah, vai ter delete, vai ter, sei lá, patch. Para alterar o conteúdo. Ah, sei lá, eu poderia ter um... Acho que aqui só faz sentido o patch e o delete, né? E o get, né? Que eu quero pegar uma tarefa específica. Então, pega uma tarefa. Está vendo que a gente já começou a entender a API e ela já tem uma cara, já tem um corpo. A gente sabe que tem um endpoint que é tarefa, ou uma rota, um caminho, endpoint, path. E nele, aceita post e get. A gente tem um outro que aceita delete, patch e get. Então, a gente consegue ir fazendo isso, toda essa modelagem aqui. E basicamente, esse era o esquema que a gente precisava, né? Listar, criar, alterar e deletar as tarefas. Vocês têm mais alguma ideia de alguma coisa para a gente colocar aqui? Se vocês tiverem, podem ir me dando sugestões. A gente vai, se eu achar que faz sentido, que não é uma coisa mirabolante, a gente pode colocar aqui. Então, basicamente, é isso. Essa é a ideia da especificação. Então, por exemplo, para criar uma tarefa, eu vou fazer tudo isso aqui. Então, para eu criar uma tarefa, o que eu preciso? Eu preciso falar que ela tem um esquema, né? Então, por exemplo, esquema, e aí o que vai receber dentro desse esquema? É uma tarefa, um objeto tarefa. Então, por exemplo, ah, essa tarefa, ela tem, sei lá, alguma coisa. Está vendo que a gente já começou? O que eu vou mandar aqui? Da onde isso vem? Para onde ela vai? Essa tarefa, ela tem que ter alguns campos, por exemplo, como o status da tarefa, a gente precisa ter... Então, para dar done na tarefa, a gente faz patch, a gente altera o estado da tarefa. O Marcos perguntou assim, patch e putz tem a mesma função? Então, putz, a gente altera o objeto inteiro, então a gente tem que mandar todos os campos. E no patch, a gente manda só o campo que a gente quer alterar. Então, tanto faz. Essa API, o contrato é JSON ou XML? Então, Denilson, essa ideia do OpenAPI, ela pode ser tanto usada com XML para fazer SOAP, tanto com JSON para fazer REST. Não tem diferença. Aqui, nesse caso, você pode gerar dos dois. Obviamente, você vai montar, construir objetos diferentes, mas a ideia é que a gente tenha uma coisa uniforme. Você pode ter um endpoint que recebe XML e um que recebe JSON. Na mesma API, documentar isso está de boa. E, bom, como a gente viu esses campos que a gente tinha, você viu que a gente foi construindo alguns pequenos objetos aqui. Então, a gente tem um campo esquema dentro de componentes, a gente tem um objeto tarefa. E esse objeto tarefa tem algumas coisas e essas coisas vão acontecer de determinadas maneiras. e a gente vai colocar e preenchendo os campos que tem aqui dentro. Bom, essa ideia do Paths eu acabei mostrando para vocês um pouco antes, mas eu queria mostrar para vocês que a gente já pode preencher o Info, por exemplo, e mais algumas coisas. Eu vou voltar nesses slides, mas eu queria abrir com vocês um outro site que aí a gente já começa a entrar nas ferramentas que é o Swagger Editor. Swagger é essa ferramenta maravilhosa que são um grupo de pessoas que criou a primeira versão da especificação do OpenAPI. E aqui, em dois lados, a gente tem... É muito legal ver essa página aqui. Deixa eu mandar para vocês, para quem quiser abrir. A gente tem uma coisa que se chama Swagger Editor. É uma das ferramentas do Swagger. E aqui desse lado a gente tem o Swagger Editor e aqui a gente tem o Swagger UI, que é a interface gráfica para ver como o Swagger está funcionando. basicamente, se a gente apagar isso aqui e começar a escrever aquele código que a gente tinha antes, a gente já consegue dar cara para essa API. Então, por exemplo, OpenAPI 3.0.0. Ó. E o que é massa é que ele vai montando as coisas já em tempo de definição. Ele fala, olha, tem um erro estrutural porque não tem info. Então, massa. Vamos lá. Info. Aí, como eu estou falando para vocês aqui que eu queria que vocês aprendessem a ler a especificação porque a gente não vai ver tudo aqui, a gente pode vir aqui. Então, olha, por exemplo, tem info. E ele vai escrever para mim. Olha, ele é required e tem o info object. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai para a parte da documentação onde tem o info object. Aqui, ó. 482. Eu cliquei aqui. Você está vendo que ele muda só a lateral do menu. Então, info object e ele fala para a gente, olha, o título da API é required e é a versão. Então, vamos criar a nossa versão aqui. do OpenAPI. Então, a gente precisa de title. Title. Então, minha API de Judas ou de tarefas. Minha API de tarefas a fazer. Massa. Olha o que ele fez aqui. Você está vendo que eu gosto disso porque ele traz uma dinamicidade para a minha documentação aqui, né? Minha API de fazer. Minha API de tarefas a fazer. Massa. E aí, eu poderia colocar version porque version também, ó. Ele está falando aqui, olha. Structural error. Info should have a property version. Então, beleza. Version. Version. Então, qual que é a versão da minha API? 0.0.1 ou sei lá. 1.0.0 poderia ser. 0.0. E aí, ele já colocou aqui, né? Nossa, está vendo que isso vai sendo modificado em tempo de execução aqui, né? Tipo, aqui eu estou na 1.0 1.1 e aí, ele vai mudando aqui para mim. Massa. Outra coisa que a gente precisa entender agora é que são aqueles paths que a gente tinha e aqui a gente vai começar a ver uma coisa ficando mais bonita, né? Vamos pensar aqui. Paths. Então, que são os endpoints ou qualquer coisa que a gente tinha pensado para colocar aqui. Então, o meu primeiro path vai ser o path de do ou de tarefa. Tarefa. Olha que interessante. Ele vai criar uma coisa muito massa aqui quando eu colocar tarefa. E aí, eu vou falar que eu preciso do get dessa parada. Então, por exemplo, get. Então, eu preciso de uma coisa que pega tarefas. Aí, eu acho que a primeira que a gente pode criar é a de post. Porque a gente cria tarefa primeiro. Então, vamos lá. Post. Para a gente tentar entender. Você está vendo que ele já alterou. Eu vou diminuir um pouco a fonte aqui só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui no Swagger UI. Ele já criou aqui um... uma blueprint para a gente aqui. Default. E aqui ele colocou a nossa tarefinha. Olha que massa. Isso aqui está girando porque a gente não definiu nada do nosso endpoint de tarefa que é post. Uma coisa interessante se eu criasse um get aqui. Ele já criou um get aqui para mim também. Olha que massa. Então, por exemplo, ah, putt. Delete. Putt. Delete. Patch. Olha que massa. Ele cria todo o esquema para mim. Então, o Swagger UI é muito massa porque ele ajuda a gente a poder documentar isso aqui. Então, eu vou voltar aqui no post para a gente continuar discutindo sobre isso. E aí, o que rola nesse endpoint? Se eu preciso que ele tenha algumas coisas ou determinadas características, por exemplo, quando dá certo, o que acontece? Segundo o esquema do HTTP, quando dá certo um post, ele tem que retornar 201. Então, o que eu falo aqui? 201. Aí, quando a gente abre a tarefa aqui, ele já deveria ter colocado aqui, mas é porque eu esqueci o response. Então, uma coisa que eu posso falar é aqui, response. Então, Então, uma vez pode retornar 201, por exemplo. Quando eu criar essa tarefa, me retorna 201. Aí, ele falou, olha, eu não consegui ler essa coisa no console, porque ainda tem algumas coisas que a gente precisa arrumar aqui dentro. Porque eu preciso falar o que é, da onde vem, para onde vai. Então, eu poderia começar a descrever isso aqui. Então, 201. Então, 201 é uma parada que, quando é 201, o que eu quero dizer com 201? Então, para fazer isso, eu preciso começar a descrever isso aqui. Beleza, eu sei que o argumento se chama description, e tudo mais, mas, eu vou voltar aqui com vocês, porque eu acho que é interessante a gente voltar aqui. Então, massa, a gente tem esquema dele todo. Então, a gente tem aqui, path object. Então, path object, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, ele fala que, para a gente criar, o path é uma lista de coisas, e eu preciso de criar um path item object. Massa, path item object, e aí ele fala, olha que massa, que é um get, que é um put, que é um post, delete, e tudo mais, isso aqui é uma operação. Então, eu vou vir aqui no post, que é o que a gente está criando agora. Então, operation object, e ele vai falar as coisas que a gente pode colocar aqui. Então, por exemplo, tem o responses, que era o que a gente queria, e tem aqui o description, que fala o que vai acontecer aqui. Então, eu vou voltar lá para o swagger editor, e aí eu vou falar aqui responses, e aí eu preciso de uma descrição para isso aqui. Description. Então, o que acontece quando eu quiser descrever isso aqui? Ele cria uma tarefa. Opa, isso é description, é fora, não é aqui dentro. Olha eu já fazendo caquinha aqui. Então, ele cria essa tarefa aqui para a gente. E olha que massa, aqui na doc, ele já colocou aqui, uma tarefa, cria uma tarefa. Uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui, é colocar uma descrição mais longa. Então, por exemplo, cria uma tarefa usando o payload xpto yz o status default é, por exemplo, a fazer. E olha que massa, quando a gente vem para cá, ele já criou essa documentação toda. Uma outra coisa que pode existir nesse endpoint aqui, é o summary, que é uma coisa que eu gosto também de colocar. Summary, que é uma descrição curta. Cria uma tarefa, por exemplo. E aí, ele já criou aqui pequenininho, olha. Sem ter que entrar na definição, eu já sei que o post cria uma tarefa. Isso é muito massa. Ah, William, obrigado pelo teu superchat, cara. Deixa eu te dar um beijinho aqui. Eu tô sem o live chat hoje, mas valeu aí, cara. Muito obrigado. Então, você tá vendo que interessante? Então, aqui eu já tinha summary, descriptions, responses, e a gente foi criando essa parada aqui juntos. E é muito legal porque a documentação funciona. Eu acho muito bonito esse esquema que o Swagger cria aqui. Tá vendo? Eu acho sensacional. E alguém falou, ó, eu tava pensando em colocar isso num MD. cara, aqui é muito mais legal. Ele falou, tá com um erro no response. Por que o response? Se a gente vier aqui no responses, ele fala que o response é um response object. Então, o que é um response object? A gente tem response object. Vamos lá. Response object. Aí ele fala, aqui tem um description, headers, content, e links. E aqui embaixo tem os exemplos de código do que eu posso fazer. aqui, ó. Então, por exemplo, olha, ele precisa de uma descrição de quando acontecer alguma determinada coisa. Então, a gente pode ir colocando, a gente tem a descrição daquela coisa e a gente tem a descrição da resposta. Então, por exemplo, 201 é quando deu certo. Então, um, dois, description. Então, deu certo. Criado. Criado. E aí, agora, a gente já tem aqui, olha que massa, a resposta. Então, quando responder 201, é que deu certo e foi criado. Pô, sensacional. E aí, por exemplo, quando dá erro, ele vai dar, por exemplo, 422, que é um erro que costuma acontecer quando a gente erra o payload. Então, por exemplo, 422. 2, 2, 2, payload. E aí, já está aqui, olha que massa. Então, os códigos de resposta são 201, para quando deu certo. 422, erro no payload. Mas aí, você vai falar, bom, não é essa a mensagem que ele vai me responder. Então, eu preciso que ele me responda exatamente o que deu errado ou o que deu certo, de onde vem, para onde vai, que objeto que ele precisa receber, que objeto que ele precisa retornar. E aí, a gente volta aqui e a gente tem o content. que é um outro tipo de coisa, um outro response que a gente vai colocar aqui dentro. Então, content é onde eu falo qual é o tipo da coisa que eu quero. Então, por exemplo, 201. Então, o content disso aqui, sei lá, vai ser application. Então, application, porque aqui, lembra que falou, ah, mas é JSON ou é XML? Sei lá, se eu colocasse XML aqui, ele seria XML, que no caso não é XML, é text, né? Mas eu vou colocar JSON. Então, eu escrevi alguma coisa errada, application JSON. Faltou dois pontos, massa. Então, olha que legal, ele já vai falar para mim, ele não colocou nada aqui, porque ainda tem um erro. Então, o que eu vou responder aqui? Por exemplo, ah, vou responder um JSON que criou a tarefa. Então, por exemplo, ah, esquema. e aí, o que eu falo desse esquema? Por exemplo, eu vou descrever, olha que massa, aqui, agora ele já colocou aqui, ó, que o media type dele é JSON quando dá errado, quando dá certo, e eu posso colocar aqui também quando dá errado. Então, content, quando dá errado, também é JSON. Olha que massa. é muito legal isso aqui, é muito bonito. Eu estou pensando que eu caí, ou está tão interessante, ou eu caí. Porque está todo, ninguém falou mais nada comigo. Então, aí, essa coisa aqui, ele vem aqui nesse media type object. Eu posso vir aqui e falar, olha, é um exemplo de esquema, por exemplo, aí a gente vai no esquema object, está vendo que você vai andando aqui, você vai entendendo. Então, eu posso falar que é XML, eu posso falar algumas coisas diferentes aqui. Então, discriminator, tal, 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 eu posso deixar um exemplo de como isso vai funcionar, e tudo mais. A gente pode colocar esse esquema aqui, mas eu vou deixar esse ponto em aberto aqui, porque como a gente vai retornar Jasons aqui, eu vou aproveitar para explicar para vocês como funciona essa outra parte do mundo, né, que a gente tinha ignorado, que é o contents. Então, no contents, então vamos lá, contents. a gente vai escrever o nosso esquema aqui e vai linkar ele lá embaixo para ficar interessante. Então, por exemplo, eu tenho esse objeto e eu espero que ele seja um objeto, sei lá, do tipo tarefa, tarefa. A gente tinha feito isso lá no nosso arquivo. Então, legal. Aqui ele vai falar que não tem nada ainda, mas olha que interessante, na documentação, ah, ele ainda não criou, espera aí, que a gente vai conseguir chegar lá. Então, eu tenho esse tarefa e aí é só eu falar para ele, olha, essa tarefa que eu quero aqui, ela tem um tipo, type, e aí vamos supor que ela é, sei lá, um array, ou ela é um objeto, que é um JSON, então, object. Então, a nossa API vai receber um JSON, que é um type object. Massa. E aí eu posso falar para ele, olha, quais são as chaves que tem aqui dentro? Como é que a gente sabe isso? Proper things. Então, quais são as coisas que ele tem? Então, por exemplo, ele vai ter que ter o to do, e aí esse to do tem um tipo, type, por exemplo, string. Massa. Ele está dando erro no parser por causa desse esquema que a gente deixou errado aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa parte só para vocês verem como fica isso aqui. O esquema, ele tinha que ter gerado aqui embaixo. Mas tudo bem, vai dar certo. Ele está dando erro por causa que a gente não falou, olha, should be object. Então, o esquema precisa ser um objeto. Massa. Existe um jeito simples e legal de referenciar isso aqui, porque eu quero que seja esse to do esquema aqui, aqui dentro. E como é que eu falo isso para ele? Ah, me traz para cá esse esquema, eu posso usar uma referência. Então, o Swagger tem uma palavrinha mágica aqui que faz esse link. Na verdade, não é do Swagger, é do OpenAPI, mas tudo bem. A gente coloca um dólar, cifrão, sei lá que nome vocês dão para isso e fala que é half. Então, eu estou linkando aqui o como eu quero que isso aqui funcione e qual que é a relação que eu quero que isso tenha. Então, por exemplo, eu vou abrir uma string aqui e vou falar que é na minha API, então é na minha home aqui onde eu estou e eu falo, olha, ah não, é Contents, é Components aqui, por isso está dando errado. Components. Desculpa. Components. Isso. E aqui eu falo, olha, os meus componentes, o que eu quero dos meus componentes? Então, Components, aí eu falo, é o esquema, que é esse objeto que eu criei aqui dentro e desse esquema, o objeto que eu quero é o objeto tarefa. Tarefa. Eu coloquei em letra maiúscula, mas tudo bem. Está tudo certo. Então, esse esquema, ele tem essa relação, olha, está vendo? Agora as coisas começaram a ficar um pouco mais complexas, talvez um pouco mais difícil, eu assumo aqui, porque são muitos dados rolando ao mesmo tempo. Estou acompanhando o chat aqui para ver se vocês estão com alguma dúvida, ninguém falou nada, então está tudo bem aqui para mim. Então, basicamente, o que eu vou falar que eu quero é essa tarefa aqui. E aqui embaixo, eu vou referenciar, sei lá, quando deu erro, por exemplo, eu vou colocar a mesma tarefa aqui, só para a gente ter um esquema mais simplificado disso aqui. E aqui é esquemas com S, por isso que deu errado, esquemas, no plural. Então, olha que interessante, aqui, ele já sabe, eu já deixo para vocês copiarem, o que tem que acontecer, por exemplo, então, quando der certo, ele vai me retornar um to do string, então, a chave é to do, e o valor é string, quando der errado, ele vai me retornar isso aqui. Beleza, não é exatamente esse que eu quero do errado, mas a gente tem esse esquema da tarefa aqui também, que ele explica como é o JSON, olha, chave to do, valor string. Ele já criou isso para mim, e isso é muito massa. Então, beleza, eu não queria só que isso aqui tivesse to do, eu queria que tivesse state, e aí, o estado disso aqui, é uma string também, type string, porque vai ser se isso aqui é, como posso dizer, se está a fazer, se está fazendo, o que vai acontecer aqui, e qual que é essa relação. Uma outra coisa que eu quero, é que sempre tenha nome, por exemplo, ah, qual que é, como que eu falo para isso aqui, que isso aqui, precisa exatamente de uma coisa, e essa coisa que eu quero. Então, por exemplo, posso falar, required, required, e aí o required que eu quero, é o, to do. E aí, aqui vocês vão ver que ele marcou com esse, asterisco, falando que isso aqui, é uma coisa que eu preciso enviar para ele. Então, é muito massa. Ficaram aqui duas perguntas, o Danilo falou assim, há uma possibilidade de gerar testes, a partir dessa documentação? Sim. Dá para fazer isso. E, eu posso mostrar para vocês, como faz daqui a pouco. E o Danilo falou, é possível ter diferentes esquemas, para o mesmo response code? Não. Porque, aí, tua API, ela não é determinística, né? Não dá para ter, tipo assim, eu tenho que mandar um dado, o dado sempre tem que voltar, do mesmo jeito, no mesmo formato. Não existe a possibilidade, disso voltar diferente. Se isso volta diferente, existe um problema, na sua API. Stage, status, pode ser, status. Então, massa, a gente tem isso aqui, a gente tem esse required, tem tudo mais, da onde eu tirei isso aqui? Do, discriminator object. E aqui, ele faz esse esquema aqui, da referência. Então, ele está explicando, componentes, schemas, catch. Por exemplo, para dizer, que aqui vai receber uma tarefa. Então, massa, só que eu não gostei muito, porque assim, o erro não retorna a tarefa que a gente mandou, o erro é um esquema de erro. Então, por exemplo, eu posso criar, sei lá, um, erro, response, por exemplo. E ele também é um type object, type, por exemplo, object. e aí, por exemplo, aqui ele não vai retornar mais tarefa, ele vai retornar, erro, response. E agora, o nosso esquema já tem duas coisas, olha, o erro, response, que não tem nada dentro. E aí, por exemplo, ah, o que eu quero aqui? Eu quero uma property, por exemplo, para dizer, uma mensagem. Então, por exemplo, a message. Pronto, agora eles são diferentes. Então, vai vir uma mensagem de erro, e quando eu criar a tarefa, ele vai vir a tarefa. Então, se tiver errado, ele me retorna o erro. Se der certo, deu certo, está criado. E aí, ele fica com essa documentação maravilhosamente bonita aqui. Está vendo? E aí, uma coisa, é que a gente não falou quando a gente quer que o dado entre. Porque, por exemplo, a gente só especificou o que ele retorna no response, né? Mas como é que eu falo o que eu quero? Por exemplo, ah, eu vou ter que mandar o erro, esse JSON aqui, porque ele é um payload, né? Tipo, o que eu preciso mandar? Porque eu preciso receber alguma coisa aqui, eu não posso receber nada, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui, ele executa como se não recebesse nada e está tudo bem. A gente vai falar sobre esse campo de executar as coisas depois. Mas aqui no UI, a gente não tem nada. Então, por exemplo, vamos voltar lá em como funciona a especificação desse objeto que a gente estava vendo. o que é legal é isso. Então, vamos lá, a gente tem aqui Description, Readers, Content. Então, eu preciso falar para ele o que eu preciso mandar aqui para ele, Media Type. Por exemplo, olha aqui. Então, Examples, aqui tem a coisa que a gente precisa mandar. Então, por exemplo, Application JSON, o schema que ele vai receber é esse aqui de Patch. Então, isso dentro do Response. Mas e aí, como é que eu pego o dado que está vindo? É o Request, certo? Então, Request é o que eu recebo, Response é o que eu mando de volta. Então, para falar disso aqui, eu posso simplesmente falar, olha, o meu Content é esse, que é o que vai ir embora e aí eu preciso do campo que eu preciso receber. Então, Request é o que vem, Response é o que volta, né? Então, como é que eu especifico essa parada? Então, a gente está aqui nessa parte. Então, Request Body Examples. Então, Content, Application JSON, Schema. E aqui é muito massa porque dá para deixar uns exemplos também. A gente vai ver isso agora. Acho que fica legal. Tipo, do que é um exemplo legal para mandar desse Content. A gente pode fazer isso aqui porque é bem divertido essa parte aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar um exemplo e falar, olha, o exemplo que eu quero do esquema User é Summary External Value. Então, por exemplo, vamos vir aqui no Path que a gente tinha e eu vou falar o seguinte, olha, o Content é esse aqui e o Example é esse aqui. Quando eu mandar o Try It Out e eu falar que isso aqui é um JSON, o correto seria criar a primeira documentação da API e depois partir para o código, eu prefiro fazer isso assim. Eu acho que é mais certinho porque tu está pensando na coisa antes de sair codando loucamente. É uma boa fazer isso. Mas eu entendo que tem gente que não vai fazer isso aqui e está tudo bem também. Sabe, está tudo certo. Você não precisa, tipo, criar antes ou depois. É do jeito que você se sentir mais à vontade, mais tranquilo e tudo mais. Uma pergunta, vocês estão com alguma dúvida? Vocês gostariam que eu explicasse alguma coisa aqui? Ou está tudo bem? eu sei que tem um tempo de latência aqui, mas é porque eu queria ver se está tudo certo. Estão sacando tudo. Meu Deus, saudade. Que saudade. Estamos juntos aqui, sempre. Sempre. acho que o delay está muito, muito grande. Então, massa, eu vou... Está tudo tranquilo? Então, massa, a gente vai ter que fazer o body agora e o body é essa parte que está aqui na documentação. Desculpa se eu fiquei muito em silêncio, mas eu queria saber se estava tudo bem com vocês. Para a gente fazer o request body, aqui, request body. Aqui, no fixed fields do component objects, esse talvez seja o campo que eu considero mais difícil, porque você tem que saber que o nome dele é request body com uma coisa, com um nome diferenciado. Aqui, request body. Operation object, tal, 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 request body object. É basicamente o que você precisa falar é isso aqui, tipo assim, o que você precisa é o request body, tal, tal, tal. Vamos, 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 fazer isso, sei lá, de uma maneira mais simples, para não ficar tão complicado. Eu estou lendo aqui o que vocês estão falando. O delay está muito grande, né? Swagger a partir do marshmallow é possível? Sim. eu não usaria o marshmallow para fazer isso, mas eu usaria o Pydantic. A gente vai conversar mais, a gente tem um exemplo usando o Pydantic daqui a pouco, porque é mais, mais simplório, vamos dizer assim, usar o Pydantic, porque o Pydantic ele tem um, um gerador certinho para falar sobre isso, tipo assim, exatamente do jeito certo. Não sei se, como eu posso dizer isso aqui. Então, mas vamos lá. Então, aqui a gente tem a entrada do que a gente precisa ter no nosso content, e aí, para a gente fazer esse content, vamos lá. Parameters. Tem um lugar certinho aqui para a gente falar sobre isso. Então, eu preciso de um parâmetro que vai entrar dentro da minha API aqui. Então, a gente tem post, tal, 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 aqui tem os responses e tudo mais, e aí, eu falo aqui o seguinte, olha, parameters, parameters, como vocês preferiam chamar isso aqui. E ele já criou uma abinha aqui, parameters, que não tem nada, e aí, eu preciso falar para ele, olha, qual que é o parâmetro que eu preciso mandar aqui dentro. Então, vamos supor que eu preciso aqui, não estou descrevendo nada aqui, digitando nada, name, olha que legal, ele já está criando uma coisa aqui, então, tipo, qual que é o name do meu parâmetro, por exemplo, tarefa. Olha que massa, ele já criou uma pequena definição aqui para a gente. E o redock, a gente vai falar sobre o redock lá no final, é a última coisa que eu vou falar na live. E o scan API? O scan API serviria para testar isso aqui, o scan API ainda não está tudo pronto ainda para fazer isso aqui, mas em breve ele vai ficar top. Então, massa, aí eu vou falar para ele, por exemplo, aonde vai vir isso aqui? Então, in, que é uma outra coisa, eu estou do outro lado, in, vou colocar certinho aqui, pari, olha que interessante, ele já criou uma coisa aqui, que é uma string qualquer aqui. Eu vou falar, por exemplo, tenho que mandar isso aqui, então, requited true. E aí, eu posso falar qual é o schema aqui, de novo, schema, e aí eu falo que o schema é a ref, igual a gente tinha feito aqui dentro. Então, da tarefa que a gente vai enviar. Massa. Olha, olha como isso aqui está ficando mágico aqui. Quando eu crio, entro na minha tarefa, eu sei que tem muitas coisas aqui, tipo, sabe? Mas, olha que legal, a gente tem o schema tarefa, e quando a gente cria, entra aqui na tarefa, eu já posso enviar uma tarefa, por exemplo, olha, ele precisa de um to do, string, status, string, massa. Então, se eu quiser testar isso aqui, eu dou, simplesmente, isso aqui é vivo. Então, try it out, por exemplo, aí eu falo, to do, batatinha, fritar, batata. E aí, eu posso não mandar o status, porque o status não é required. Pronto. Se eu mandar aqui, application JSON, posso mandar, executar, se essa API tivesse de pé, a gente usaria ela. Ela não está de pé, por quê? Por vários motivos, né? Então, por exemplo, aqui entra aquela outra flag que a gente tinha visto, que era o servers. e aí eu posso falar, por exemplo, olha, dunossauro.com. Servers, no plural. Então, dunossauro.com, dunossauro.com.br, dunossauro, sei lá, .net. Eu preciso colocar o HTTP aqui. HTTP, dois pontos, barra, barra, e a gente consegue fazer o nosso server aqui. Acho que todo mundo precisa ter isso aqui. Ele me deu um erro estrutural no objeto server. Hum, vamos ver aqui. Servers, server object, o que é exatamente? É a URL que eu preciso mandar. Então, legal, o objeto server precisa de um URL. Então, é traço URL, tal, 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 opa, confundi, eu estou aqui. Então, é traço URL, essa aqui. Massa. Então, por exemplo, se eu quisesse usar minha aplicação aqui, tem um erro aqui, muito doido, em algum lugar, eu esqueci alguma coisa. tarefas.post should be allowed values, tal, 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 Hum, alguma coisa deu erro aqui. Nossa, bugou o JS aqui da página. Ele não quer voltar mais. Espero que eu não perca toda essa spec que a gente escreveu aqui. Não. Massa. Olha, ele estava com algum erro, tinha dado algum erro muito doido aqui. Lá na linha 36, ele tem um erro aqui. Embora. Então, massa. Mas essa parte do server que eu estava falando para vocês, está vendo que eu estou viajando aqui, eu me divirto com isso aqui também. Olha, ele criou aqui vários servers, né, tipo, dunossauro.net, dunossauro.com.br. Se a gente quisesse colocar um server aqui que é só o, o IP também funcionaria, tipo, o URL 192.168.0.1 O URL do meu roteador aqui. Também funciona. Não precisa ser só DNS para resolver aqui. Também dá para resolver com algumas outras coisas e alguns tipos de coisas diferentes. Funciona bem massa. Aqui é in body. Eu não sei qual o erro que ele está dando aqui. should be equal to one of the all values path query header path name não é path é body tá certo ele está dando erro aqui ready path cookie ué que doidão ele fez certo mas ele não funcionou tá muito doido esse swagger aqui de vez em quando ele buga o editor é legal por causa disso tá tudo certinho ele reconheceu conseguiu fazer direitinho mas bugou não sei porquê vocês viram que já deu alguns erros bizarros aqui em alguns momentos mas muito massa a gente já tem a descrição da nossa tarefa e agora por exemplo como a gente já tem a mensagem de erro a gente já tem o esqueminha aqui a gente pode fazer todo o resto da nossa API aqui por exemplo a gente tem o 422 aqui tudo isso você viu que a gente escreveu bastante para fazer o post mas dá para a gente fazer várias outras coisas então por exemplo aqui a gente pôs o criar uma tarefa mas a gente não pegou o get então por exemplo get então por exemplo summary pega todas as tarefas por exemplo e aí ele pega todas as tarefas ele tem um description também e aí as coisas não mudam muito description meio que é uma ideia tipo a gente entendeu esses primeiros objetos e a partir desses primeiros objetos a gente consegue ir montando várias outras coisas pega todos as tarefas da API por exemplo sei lá qualquer coisa assim ele está falando que eu preciso de um responses então responses o response aqui é sempre dos dentes porque sempre dá certo é um get o get sempre dá certo independente se não tiver nada lá ele vai responder todas as coisas porque sim então por exemplo isso aqui 201 tem uma description description deu certo sei lá qualquer coisa que você queira aqui eu escrevi description errado escrevi description deu certo então por exemplo aqui ele já criou uma outra tarefa que era essa tarefa nossa está bugando muito deixa eu copiar isso aqui e colar antes que dê pau aqui no swagger está doidão o editor aqui e bom aí ele criou essa outra tarefa que é um get e aí esse get vai responder algumas outras coisas para a gente que a gente precisa que ele responda que é uma lista de tarefas a fazer e essa lista de tarefas vai ter que estar toda aqui para funcionar de um jeito um pouco melhor ou um pouco diferente porque o que eu quero que ele me responda não é exatamente o objeto tarefa mas em si várias tarefas então por exemplo eu poderia falar que aqui eu vou responder tarefas e aí tarefas é o que? é um type array por exemplo certo? porque ele é de fato um array tipo assim ele tem várias tarefas dentro de uma tarefa só na verdade o certo seria ele ser um object e dentro desse object ter um objeto para ficar certinho ter uma lista tipo então ele vai falar olha tarefas então a chave por exemplo é tarefas então sei lá properties properties e esse properties a gente vai ter um que é tarefas o nome dela tarefas e dentro dela vem a mesma referência da tarefa que a gente tinha criado aqui para falar olha o que vai retornar aqui é uma lista de tarefas e pô eu fiz alguma coisa errada aqui aqui é type array type array vai vendo que vai bugando a mente então type array aí eu preciso falar quais são os itens desse array então itens e aí o itens é essa ref aqui escrevi properties errado não properties é para fora pronto agora a gente tem mais um esquema que é o esquema de tarefas que é uma lista de tarefa que é aquele outro objeto que a gente tinha lá é uma lista desse tarefa um array dessa outra tarefa aqui então massa porque a gente já conseguiu construir umas coisas bem legais aqui e aí assim a gente vai tipo fazendo todos os esquemas então por exemplo esse sempre vai dar certo e ele sempre vai responder por exemplo 200 no get e aí o que ele responde é o que? sucesso o esquema de to dos que a gente tinha feito aqui então eu vou copiar esse esquema de content que a gente tinha aqui você está vendo que depois vira um eterno copy paste depois você saca a parada então a gente fez aqui o que ele vai retornar é json de tarefas pronto aí se a gente vier aqui no get agora a gente consegue ver que ele retorna application json a chave é tarefas e dentro tem vários to do e o status desses to dos que tem aqui dentro e assim vai para sempre não tem mais o que mudar aqui tipo eu poderia ter uma coisa uma outra coisa sabe eu poderia colocar várias coisas diferentes aqui dentro só que aí eu vou partir para o outro endpoint porque eu acho que o outro endpoint vai fazer mais sentido para a gente que é o endpoint do get que pega sei lá uma única tarefa então vamos lá aqui eu vou pegar tarefa barra tarefa barra o id dessa tarefa que seria sei lá como a gente faz o get dessa coisa aí eu vou colocar dois pontos e aqui a gente tem o get dessa coisa olha que massa a especificação já mudou agora a gente tem um get tarefa get tarefa por id e aí o tarefa por id bom ele retorna ou 200 ou 404 então por exemplo ele tem um description vamos lá pega uma tarefa por id passa temos o description dele aqui o que ele está dando erro fala que está faltando responses então por exemplo qual vai ser os responses responses dessa parada escrevi certo dessa vez responses nem estou acreditando que eu fiz consegui fazer essa proeza então massa aí ele vai ter responses e aí esse responses vai ter um 200 que é caso achou e um 404 que é o não achou dentro disso a gente também tem um description achou aqui a gente tem outro description não achou por exemplo beleza achou ou não achou se a gente ver aqui também já está esse mesmo esquema você está vendo que depois que você entende o esquema dele aqui as tarefas ficam meio que repetitivas não tem muito o que fazer aqui no get ele está falando que precisa de um description também ele está falando que o parâmetro id não foi definido e como é que a gente especifica o que é esse parâmetro id eu venho aqui e falo olha parameters parameters meters massa então aqui vai ter uns parâmetros e o parâmetro que eu quero que ele referencie por exemplo é alguma coisa que a gente vai criar lá em cima porque faz sentido a gente colocar nos componentes em vez de colocar lá dentro porque eu vou ter que repetir esse id em todos os endpoints então aqui dentro do componentes por exemplo a gente pode falar a gente já tinha os esquemas que é o que vai entrar o que vai sair e agora a gente coloca o que a gente quer daqui de dentro que é no caso os parametres parametres e aqui por exemplo eu quero um parâmetro que vai se chamar id ele vai estar no path então porque ele está no path literalmente o que a gente chamou de path é o rl então se ele tiver no path ele tem que ter o nome name id ele é requerido porque eu não posso colocar sem requerir então required required true ele é de fato requerido e o que está dando erro aqui eu preciso especificar o que é o esquema dele então por exemplo o esquema dele vai ser o inteiro tipo assim um, dois, três, quatro qual for o id dessa tarefa então por exemplo esquema e o nosso esquema tem um type type integer passa agora quando a gente for no id ele já sabe ah, eu não fiz o link ainda peraí então aqui esse parametres que eu quero é basicamente colocar aquela referência que a gente tem lá então por exemplo é o mesmo esquema que a gente fez aqui só que aqui como podem ser vários parâmetros por exemplo pode ser id nome id barra nome por exemplo então é uma lista de parâmetros então aqui eu coloco traço então não é esquema né que a gente criou aqui em cima é parâmetros então parameters e o nome do nosso parâmetro é id com id maiúsculo então id e aí eu preciso falar mais alguma coisa aqui pra ele path id então faltou eu falar aqui o nome dele então parametres aqui eu coloquei o name id aqui em cima name id será que eu fiz alguma coisa de errado não sei oh should not have additional properties additional proper parameters declaring path parameter id ah eu esqueci de falar que esse é o id né de fato eu vou falar que esse parâmetro é o id então poderia será que vamos ver se ele já já pegou aqui não tarefa pega a tarefa por id tal 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 try it out não pegou massa é eu tô sentindo que eu tô escrevendo alguma coisa errada é isso ah obrigado eric então massa agora ele falou que é um id então por exemplo posso colocar menos um puta menos um é ruim né não tem id negativo no banco de dados e aí como é que eu faço também daria pra fazer algumas coisas eles tem várias limitações no json scheme aqui que eu posso falar mas basicamente aqui type int eu posso falar minimum minimum um e agora ele só vai me deixar colocar números positivos quando eu testar aqui zero não deixa menos um também não deixa ele deixa a API mais coerente quando eu falo que o mínimo que eu aceito é um também poderia colocar um description aqui algumas coisas bom basicamente é isso aqui no get por exemplo que a gente tinha sei lá se eu for fazer o post disso aqui é a mesma coisa post só que aí ah não tem post aqui né é só patch e delete então delete remove a tarefa por exemplo e ele responde 201 se achou se não achou ele retorna 404 o patch também retorna 201 e ele altera alterou e aí pra alterar isso aqui ele precisa do mesmo esquema aqui que ele precisa do content application json tarefa então patch tal vamos lá content application json tarefa mas eu acho que agora eu vou copiar isso aqui se não antes que dê pau de novo aqui mas vamos ver o que aconteceu ó ele tem ó já tem o delete o delete só precisa do id o patch precisa do id também pra mandar se eu quiser executar massa ah eu esqueci de falar aqui eu coloquei o response do patch e é esse to do mas eu não coloquei eu não especifiquei pra ele o que vai entrar dentro disso né que foi o mesmo esquema que a gente tinha feito aqui no parâmetros da tarefa aqui né tipo no patch eu preciso mandar alguma coisa dentro dele então massa então eu preciso falar qual que é a tarefa né então qual que é o novo estado que eu quero colocar nisso aqui e aqui qual que é o id que eu quero pra ela massa bom eu acho que no no todo assim a gente já tem uma API né faltou só documentar os 404 pra quando deu erro né então por exemplo ah não achou então por exemplo aqui eu vou colocar vou criar um outro erro por exemplo not found not found error massa e aqui no 404 not found error todos os lugares onde tem 404 a gente duplica esse erro 404 404 massa eu acho que agora a nossa API tudo que a gente queria tipo assim não era muita coisa mas a gente conseguiu documentar aqui e começou conseguiu fazer basicamente ela praticamente toda aqui né então por exemplo olha a gente tem o delete e tal uma outra coisa que eu não mostrei que pode ser interessante é o tags então por exemplo eu vou colocar um tag aqui no id que eu vou falar o seguinte tags e eu vou falar que aqui tem a tag com id só pra vocês sacarem que ele vai dar uma separada aqui né do default peraí que ele deu erro testa o total tá isso aqui ele tá dando o erro da coisa é não é aqui que coloca tags o tags é dentro do get né por exemplo é no end point de fato aqui então por exemplo description get tags com id passa aí ele vai criar uma pequena coisa aqui ó sei lá um outro com id uma subseção por exemplo aqui dentro então esse aqui é com id o patch também é com id o delete também é com id precisava dessa tag não mas tudo bem a gente conseguiu sei lá criar uma primeira subseção aqui dentro e a gente já tem uma API inteira feita aqui basicamente não não precisa de mais nada né por exemplo a gente já tem bastante coisa e aqui a gente aprendeu tanto a usar duas coisas duas ferramentas são interessantes uma delas é o Swagger Editor e outra coisa é o Swagger UI qualquer coisa mais que vocês precisarem aqui vocês podem vir aqui na especificação e dar uma olhada nada diferente aqui sabe foi o que a gente acabou vendo aqui então por exemplo ah content tal eu preciso definir o media type media type é um schema object sabe a gente vai vendo isso aqui não tem não tem muito problema sabe dá pra ir fazendo e compondo tudo que a gente viu ali trazendo pra cá name tal 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 address age tal 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 a gente consegue ir linkando tudo sem muitos problemas uma coisa massa aqui que o Swagger é uma outra feature do Swagger é o codigen a gente pode fazer aqui por exemplo ah gera um server pra mim com isso aí com Python e Flask aí você clica aqui e ele abriu o download pra mim olha beleza vou criar uma aplicação Flask pra você sério olha os controladores aqui default controller ele abriu no meu outro editor mas tudo bem olha o código que ele gerou aqui vou tirar minha barra lateral aqui por exemplo olha o código que ele criou aqui pra mim então por exemplo tarefa get tarefa post ele foi criando literalmente o código mesmo do Flask que não tem nada id controller remove tarefa delete remove tarefa get id então ele foi criando authentication como a gente não criou nenhuma autenticação ele não criou nada aqui por exemplo modelos base model ele criou um model genérico dele aqui mas por exemplo a error response que foi o erro que a gente criou not found error também criou uma classe pra isso tarefa to do status ele criou um código literalmente pra gente poder usar essa API e uma coisa legal disso aqui é porque ele pode gerar em N linguagens então por exemplo aqui ele gerou Flask mas sei lá eu queria que ele gerasse um server pra mim em Go e Micronaut Kotlin AspNet Core Node.js Spring do Java a gente poderia falar isso aqui e uma outra coisa que dá pra fazer tipo em vez de gerar o server gerar o cliente que consome isso aqui então por exemplo um cliente em Python massa então ele criou aqui um swagger client tal 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 API client todas as funçõezinhas da nossa dos nossos endpoints ele criou aqui eu não gosto muito desse código porque esse código tem um problema grave pra mim que é difícil de ler esse código do swagger mas é totalmente possível de usar ele pra fazer um protótipo isso aqui é muito massa eu acho que essa é uma grande feature que é interessante aqui de dentro do swagger então bom tornar a documentação mais dinâmica o link especial que vocês não podem perder que é a coisa de ler a spec mesmo e aí a gente entra na parte de entender o swagger a gente já usou o swagger pra caramba e por que você vai falar do swagger só agora porque o swagger é o criador do open API da primeira versão da especificação embora agora ela seja livre e tudo mais mas existe todo um ecossistema do swagger e quando a gente fala por exemplo sempre open API é sinônimo de swagger no caso de porque eles criaram isso e eles tem várias ferramentas o code gen o swagger UI o swagger editor tem várias coisas então geralmente assim o open API é especificação lembrem disso e o swagger são as ferramentas que a gente usa pra poder fazer isso embora existam várias outras ferramentas são possíveis de usar e dá pra usar também o swagger ele é dividido em três grandes ferramentas e todas a gente já usou o editor o UI e o code generator então bom vocês viram que isso funciona e é muito interessante e aí a gente vai cair no code generator que foi uma coisa que a gente viu por cima mas a gente viu essa coisa do swagger e eu não gosto muito do swagger gerando código python porque ele gera código python multiproposto ele não gera código python com cara de python ele gera um código python sei lá do swagger assim todos os códigos são assim o java é esquisito o node é esquisito o go é esquisito você viu que o arquivo flask várias coisas distribuídas não é um código muito bacana sei lá não é um código que você olha e fala nossa que código top de dar manutenção eu sinceramente não gosto então existem outras ferramentas em python para trabalhar com o code generator do open api e que agora são ferramentas boas de se trabalhar quando a gente estava vendo aqui que a gente estava criando todos esses ah peraí que eu estou quando a gente estava criando todos esses componentes aqui que tem o esquema que tem uma parada então esquemas esquema de tarefa é um object require to do propers to do tal 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 essas coisas a gente pode usar um gerador de data model então que é o data model code generator ele é muito massa e ele gera uma coisa que para mim é muito legal que é o o o pai project o pai project o pai dantic vocês não viram o pai dantic tem uma live recente aqui no canal sobre o pai dantic eu acho que é a live 165 então vocês vão ver eu vou lidar aqui com vocês cd live 178 massa então eu vou dar um poetry shell para entrar no shell vocês podem instalar com pip com virtualenv pipex o que vocês acharem mais legal então poetry add então é data model code generator com essa ferramenta aqui vocês vão ver que dá para fazer coisas mirabolantes e uma coisa que eu gosto assim é que dá para fazer nas duas vias tipo assim eu consigo converter o código do pai dantic em código de open api e é isso que o fast api faz por exemplo e eu consigo fazer o inverso que é trazer o código do do open api que é o que o data model faz para converter ele em código python você instala muitas bibliotecas muita dependência mas tudo bem vou dar um poetry shell aqui para entrar no shell eu acho que eu deixei o exemplo aqui para quem quiser depois mas é basicamente data model traz code gen eu falo qual é o yaml que eu tenho e qual o output que eu quero gerar aqui por exemplo data model code gen eu falo olha input é o meu como chama meu arquivo ele chama spec.yaml massa spec.yaml e aí eu mando o output e falo o que é sei lá esquema.py se a gente for olhar aqui ele criou um arquivo esquema olha isso aqui tarefa to do status tarefa é tarefa é opcional uma lista de tarefas none isso aqui deu errado mas isso aqui está errado na minha spec por exemplo eu falei que ele vai retornar mas que ele não é required por exemplo aqui eu tinha que ter falado que tarefas é required então por exemplo aqui no required e aí eu falo que o que vai ser required aqui é tarefas tarefas se eu virar esse código de novo aqui agora ele não vai gerar aquele opcional ali vamos ver aqui ó tarefas não é mais opcional porque ele é requerido então sempre vai retornar uma lista de tarefas então ele mandou o error response que tem uma mensagem e tal not found error que também é outra coisa e ele já gerou esse código python aqui se eu quisesse por exemplo a única coisa que ele colocou é isso aqui generate by data model code gen file spec quando isso foi gerado se eu quisesse por exemplo agora eu quero que isso aqui funcione então por exemplo sei lá eu importo o httpx e uso isso aqui tarefa já posso usar esse código o que que é tarefa por exemplo é sei lá status pto com nome sei lá é to do né sei lá ponto json converto isso aqui pra json já tá funcionando já é um código bem bom em python e é um código bem legível bem melhor do que aquele outro que a gente tava vendo do swagger ele literalmente importou coisas do python annotations lazy model do pydantic e tá aqui o código funcionando lindamente bonito cheiroso o Israel falou assim Edu tem uma porrada de frameworks que criam essa documentação do swagger de forma automática por exemplo loopback 4 do typescript você sabe dizer se os frameworks geram esse código barra arquivo yama de forma automática ou se ele cria doc de outra forma ele gera automático na realidade existe um algoritmo pra gerar isso aqui o que eu queria trabalhar com vocês era a documentação porque eu queria mostrar doc mas uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês tava falando por exemplo o Israel falou olha os frameworks geram isso sozinho agora eu vou te mostrar o legal de escrever a spec porque agora eu vou fazer a spec gerar o código do framework em vez do framework gerar o código da spec porque é interessante também então por exemplo a gente tem o fastAPI code generator o que é muito doido porque agora eu consigo fazer invertido isso e é lindo então vamos lá vamos instalar essa paradinha aqui poetry edge fastAPI code generator agora as coisas vão começar a ficar mais interessantes e o código que ele gera é limpo também ah data model code generator ele depende de uma versão do code generator que é diferente da versão que eu remove do que um pacote usa um pacote usa o outro olha que interessante eu vou remover esse e aí eu instalo ele instala a versão certa do code generator que ele precisa aqui e aí vai ficar mais legalzinho mas vocês viram que dá pra gerar códigos legíveis com isso isso é muito legal é muito interessante peguei pra parte mágica da coisa pegou bem na hora da conversão reversa aqui nossa ele instala muita coisa mas tudo bem ah ratamero como vai você o rllib beleza massa vou instalar o fast api code generator agora e agora a coisa vai ficar linda bonita porque toda a nossa spec vai ser respeitada do jeito que a gente criou e ele vai criar o código vai me dar os endpoints vazios e a partir desse endpoint vazio eu posso simplesmente codar o que eu preciso o que vai dentro do endpoint eu acho isso sensacional não sei vocês eu pra mim é top então vamos lá fast api code gen e aí eu tenho que mandar o input aqui ó menos i que é o meu spec menos o que é o output que eu quero e eu vou chamar sei lá to do tarefas app hum olha que que massa ele deu o erro aqui essa coisa que a gente tinha colocado aqui que lembra aquele erro que tava dando lá no swagger ele falou olha tem um erro aqui vamos lá no nosso spec eu não lembro mais onde é agora vamos lá tarefa aqui ó ficou embody vamos ver o que vai rolar aqui tem outro que ficou body aqui massa gerou vamos ver o código que isso aqui gerou tarefas app olha que massa ele gerou os models que a gente tinha do pydantic e agora ele gerou o código do fastmpi sério aqui ó post tarefa response model none porque a gente não criou o modelo de resposta mas tá aqui ó ele recebe uma tarefa no path olha já o tarefa que é o get que a gente tinha feito ele tem um response model de tarefas e o comentário também veio pra cá pega todas as tarefas o tarefa id o get a gente não colocou um modelo de resposta mas ele falou olha que o de entrada tem que entrar um id e esse id tem que ter um coint né que é tipo assim é um coint né que é tipo um número greater than ou seja maior que um é é g né greater equal então é de um pra cima maior maior igual a um e aqui por exemplo tarefa id ele também gerou outra coisa então tarefa tá aqui no path o id que ele precisava tá tudo aqui ele gerou já o código da minha API pronta e aí começam a ficar as coisas mais legais aqui por exemplo eu vou instalar então poetry edge fastapi standard massa vamos gerar vamos instalar o fastapi aqui ele vai instalar o uvicorn algumas coisas que eu preciso starlet massa e aí eu vou falar o seguinte uvicorn vai não instalar o uvicorn 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 tem alguma forma fácil de pegar os modelos do pydent e converter pra um banco de dados tipo o sqlalchemy sim cara tem o sqlmodel sqlmodel que usa exatamente isso ah eu escrevi errado obrigado esse aqui é o sqlmodel Atamero tu só precisa falar pra ele aqui o que que você quer por exemplo você herda mais uma classe em vez de só do pydent que você fala pra ele olha herda do pydent e herda mais uma classe aí pra mim e aí ele funciona aqui ó into databases cara eu queria achar um exemplo aqui né aqui ó por exemplo tu vai vindo sqlmodel e vai falar que ele é sqlmodel aqui e aí ele é pydent e ao mesmo tempo ele é o o sqlalchemy então massa vamos lá então uvcorn aí eu criei um tarefas app deixa eu ir pro tarefas app cd tarefas app pra não dar pau no uvcorn uvcorn então a gente tem o app main dentro do main a gente tem app ele deu erro um ele deu erro no from models import tarefa ele deu erro no import relativo que ele criou aqui então from models por exemplo vamos lá o parâmetro ele falou aqui ó o parâmetro tarefa can be only requested body isso é aquela coisa que a gente errou e falou que ia corrigir rapidão aqui que eu falei ah vamos corrigir rapidão e eu não preciso desse path aqui na real isso foi aquela famosa gambiarra que eu fiz só pra gente ir rápido massa agora ele criou um server com fast api deixa eu abrir esse link aqui massa tá aqui e eu venho aqui e falo docs doc docs olha o que que eu tenho aqui o swagger de volta o swagger UI o fast api já sobe o swagger UI sozinho aí ó try it out execute massa respondeu nada respondeu nulo e cara é muito legal isso aqui porque agora por exemplo ele vai responder várias tarefas no get por exemplo então se ele responde tarefas eu vou fazer o seguinte return tarefas uma lista de sei lá ah aqui só pra ele ter uma coisa pra responder aqui pra gente ver se tá tudo funcionando porque a gente não viu essa parte do swagger UI na mão aqui ó chamei ele deu internal server error o que significa que funcionou porque ele respondeu alguma coisa que eu queria que ele me respondesse e por que que ele deu erro aqui porque o tarefas precisa ele tem um modelo específico aqui no models que é um modelo de tarefa e tarefa precisa ter to do e status então ele vai me retornar uma lista de tarefas com tarefa e essa tarefa por exemplo vai ter to do igual a sei lá batatinha e status por exemplo é status? eu não lembro mais o que eu coloquei é status status to do isso aqui é o que retornaria sei lá se a gente estivesse usando o banco de dados aqui mas como a gente não está a gente está fazendo do jeito aqui do jeito do garrote aqui porque senão a gente tem que codar a FastAPI meu objetivo não é ensinar FastAPI é mostrar para vocês que dá para fazer isso aqui de boa massa aqui ó ele respondeu para a gente aqui tarefas to do to do batatinha status a fazer por exemplo se eu tivesse outra tarefa aqui XPTO status doing e aí se eu executar de novo agora ele me retornou tarefas to do tal 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 a Tamara perguntou não precisava retornar o modelo tarefas não? ele precisa mas o tarefas é exatamente isso aqui então se ele tiver com o mesmo formato que ele precisa ou seja chaves e valores ele não dá erro no serializer Ratamero ele funciona então massa por exemplo era assim ficaria uma coisa feita com FastAPI convertida nesse código muito doido o que a gente precisaria implementar é só isso aqui os modelos já poderiam virar sei lá from SQL model from SQL model port que foi aquela parada que a gente viu aqui que eu estava mostrando para o Ratamero SQL model pronto converti isso aqui para um banco de dados pronto tudo isso aqui é tabela de banco nem tudo é tabela de banco então não vou deixar nem vou deixar o SQL model aqui mas é para vocês verem que já dava para fazer isso de uma maneira bem simples já está rodando aqui tudo com pouca manutenção e ele gerou outro swagger de volta aqui para mim o que é muito legal tipo a gente vê que é exatamente o que eu tinha então default post tarefa get tarefa id delete tarefa por id patch tarefa por id ele deixou o validation error que é uma classe default do SQL Alchem mas o tarefa ficou aqui tarefas e o validation error olha que massa ele já veio com tudo funcionando é sensacional e com isso a gente conseguiu inverter revertemos o código a gente tinha vindo tipo geralmente a gente usa o framework porque ele gera o swagger e agora a gente fez ao contrário a gente escreveu o código da especificação da API e a especificação da API trouxe para a gente o o código bom tem aqui o exemplo também do input output para quem quiser e é isso para a gente finalizar aqui eu trouxe mais algumas ferramentas do ecossistema aqui até para todo mundo ficar sabendo a gente gerou fast API foi e voltou e tudo mais lembrando que tem clientes de JTS no open API também né para consumir essa API sim a gente falou sobre isso aqui a gente chegou até a gerar aqui do swagger editors alguns clients java tipo umas coisas aqui só para a gente ver o código que ele gerava a gente falou sobre isso então dentro desse ecossistema que mais que interage com isso né porque por exemplo a gente gerou fast API fez alguma coisa mas a gente poderia sei lá ter usado Django e o Django tem várias coisas que interagem e que criam essa documentação do open API de cabeça assim né então por exemplo uma é o Django open API que faz isso ele cria um esquema de rotas com documentação é muito legal ele deixa o Django parecido com o fast API assim é meio maluco tem o DRF que é o Django rest framework e tem o DRF swagger e o DRF yasgi todo mundo usa o yasgi eu não sei porque exatamente eu não sou uma pessoa que entende muito de Django mas a galera usa esse aqui o yasgi em vez de usar o swagger não sei porque mas são duas maneiras de fazer isso aqui para flask a gente tem o flasger que é uma maneira de escrever mais ou menos na mão que a gente quer e a gente tem o flask pydent spec que foi o que a gente falou na live 175 se eu não me engano a gente usou isso aqui para gerar os esquemas do spec o fast API tem o suporte nativo tem o API spec que é genérico e usa o marshmallow alguém tinha perguntado alguns comentários muitos atrás o que que poderia usar para para usar com marshmallow então o API spec funciona ele é genérico e a gente tem clientes como o open API python client que cria um cliente para a gente consumir uma API de alguém de terceiros já no esquema com httpx com pydent que ele pega aquilo e a gente só usa esse código vai chamando as funções que ele tem como se cada função fosse um endpoint da API de terceiros o que é muito massa uma outra coisa que o fast API tem e que o mundo do open API tem e que eu gosto mais do que o swagger UI é o redoc e se a gente abrir aqui a documentação que a gente fez aqui com a redoc ele vai abrir uma documentação que eu acho bem mais bonita do que a documentação do do swagger isso assim é claro é uma é uma questão de gosto eu gosto mais dessa e você pode gerar isso aqui diferente do swagger que tem algumas complicações precisa fazer o request e tudo mais aqui eu consigo pegar meu arquivo eu vou baixar esse aqui open API JSON por exemplo posso baixar eu posso pegar isso a minha spec e gerar um documento desse que eu posso sei lá colocar no github pages no gith lab pages colocar em algum lugar que isso fique sei lá uma documentação que está fora da minha API e aí a gente pode usar o redoc o redoc tem um CLI para fazer isso mas infelizmente ele é feito em javascript o que não vai dar para instalar com poetry por exemplo aqui então a gente pode usar o yarn para fazer isso aqui então o yarn é como se fosse o poetry do javascript o ratameiro está aí o o renan também está aí podem explicar mais do que eu sobre como funciona o yarn mas basicamente eu faço assim yarn add igualzinho o poetry e faço o redoc CLI por exemplo aqui você não precisa ter o yarn e essas coisas geradas do javascript na sua máquina para poder rodar isso aqui ele vai criar um arquivo estático um único HTML que tenha a nossa documentação o que é simples então por exemplo yarn run e aí eu vou rodar o redoc traço CLI então menos o que é onde eu quero jogar então por exemplo doc apidoc.html e aí eu falo que o que eu quero é o nome do meu spec que no caso é o ah eu estou dentro da pasta errada dois pontos spec.yaume massa aí ele veio aqui e criou esse arquivo para mim hum deu alguma coisa errada aqui peraí ele tinha que ter criado um apidoc.html deixa eu fazer o seguinte eu vou copiar o meu spec para cá pode ser que seja o problema no path hum não criou que estranho será que é porque eu não posso deixar underline aqui apidoc ah só porque só porque eu queria que funcionasse não funcionou redoc CLI tá certo eu não errei o comando idoc CLI menos o apidoc spec.yaml talvez talvez o meu spec tenha algum erro e é por isso ah tinha um erro lembra que ficou lá dos paths e tudo mais eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o meu redoc que o que o fast API gerou aqui para mim olha que um biarra ah não eu acho que eu tenho um 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 outro spec aqui na minha máquina vou fazer o seguinte a nano test .yaml e vou colar esse esse esquema que era o da minha cola aqui e vamos ver o que que acontece test.yaml nossa ele não tá criando sei lá deu alguma coisa errada no meu yarn aqui ou no meu redox CLI não sei o que aconteceu ah que bad era para ele criar um arquivo HTML aqui doc.html por exemplo ele falou no distance fault ele falou que fez tá ligado tipo assim mas ele não deixou em lugar nenhum essa parada ué não sei porque não funcionou esse código tinha que gerar um arquivo que é o doc.html que seria o doc do do redox eu tenho esse arquivo exatamente aqui porque eu já fiz esse esquema antes obviamente antes da live deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês ah deu errado fiquei triste mas ele deveria ter gerado um arquivinho igual esse do redox para a gente eu não sei o que que deu errado geralmente usou npm barra ponto bin ah cara é é node cara mas aí ele criou esse que eu tinha feito batatinhas fritas tal que era um exemplo que eu tinha aqui e aí ele cria um um redox e o redox é muito legal porque vocês entrarem na página do redox redox se eu não me engano redox redox redox.ly e aqui eles tem um demo que eu acho muito legal vou mandar para vocês aqui que é uma coisa tipo de cachorrinho de pet shop assim e é muito legal o tanto que dá para documentar que diferente do swagger que ele cria um único arquivo fixo esse aqui ele vai criar tipo sei lá você pode fazer uma uma brincadeira maior aqui tá vendo tipo explicar algumas coisas documentar além de ter as coisas que o swagger tem por exemplo você consegue fazer os exemplos dá para ter exemplo aqui em csharp em php dá para colocar um bloco de código python aqui é muito legal o redox por causa disso ele dá mais umas opções para deixar essa coisa estática e eu acho muito legal assim porque você pode usar o arquivo do open api e escrever vários comentários no meio e ele vai criar esse tipo de coisa aqui que é muito massa se vocês forem olhar o código que gera esse exemplo tem bastante coisa legal aqui aqui pet store sample tá vendo aqui no swagger ele é tipo muito duro aqui né tipo ele tem a coisinha e aqui você tem essa opção de personalizar né fazer tipo colocar aqui o login do do teu pet store tal eu eu acho muito legal assim eu gosto bastante do do redox por conta disso uma outra coisa que dá pra fazer com swagger que eu não falei o swagger UI tem temas eu não vou mudar tema aqui e tudo mais mas dá pra tem outros temas aqui tipo feeling blue deixa eu mandar esse link aqui pra vocês no chat é o feeling blue flat top monokai tem alguns outros temas pro swagger que dá pra usar sei lá se você não quiser ficar com essa cara se for o swagger aqui dá pra instalar uns teminhas e fazer umas coisas um pouco diferentes mas outras coisas que a gente não falou que eu acho que é importante eu falar que dá pra fazer é criar senha colocar algumas coisas aqui tem um formato de aqui dentro da especificação do esquema que eu consigo colocar coisas de segurança que é o security então dá pra fazer algumas outras coisas que são interessantes então tipo o que você pode ler o que você pode escrever sabe temas de permissionamento dá pra fazer algumas coisas legais eu não falei sobre isso mas eu acho que acompanhando aqui a spec vocês conseguem chegar nesse resultado bom e é isso foi uma live totalmente fora da minha zona de conforto hoje porque a gente não falou sobre python e eu apanhei bastante do swagger editor vocês viram né tem autocomplete é difícil de trabalhar mas aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida se deu pra entender assim essa parada do olha funciona assim a gente cria desse jeito vamos pensar na API assim o meu objetivo era mais esse tipo assim ah como que eu começo uma documentação de onde vem uma documentação pra onde vai uma documentação como que dá pra fazer isso de uma maneira mais efetiva e tudo mais a minha ideia era essa hoje mais entender essa coisa e ver que tipo assim não precisa usar sei lá o spec que o fastAPI gera pra mim eu posso usar mas eu posso gerar o fastAPI por aqui existem outros code generators que geram tipo flask tornado sonic e vários outros jungle várias coisas do python dá pra ser geradas direto do redoc então é do redoc do do open api e tem várias coisas que são mega interessantes eu acho que vale a pena se vocês quiserem conhecer tem uma um outro link que eu deixei aqui e eu esqueci de mostrar que é esse aqui ainda bem que vocês estão aqui ainda que é o open api tools sempre que vocês precisarem de uma ferramenta pra mexer com open api aqui tem várias coisas aí você pode falar é python e aí sei lá python client py swagger api fuser open api core open api 3 fuser tem várias coisas aqui mock servers sabe tem tem várias coisas legais e alguém tinha me perguntado tipo como é que eu faço pra pra testar isso aqui de verdade existe uma derivação do hypothesis que é um framework de testes generativos em python pro open api open api generativo test python eu não lembro exatamente o nome da lib eu preciso lembrar python hypothesis open api eu não lembro exatamente o nome da lib ah eu vou ficar devendo eu boto aqui depois pra quem tiver vendo no no ah eu esqueço aqui esquematos aqui ó tu leu o json do swagger e ele já gera os testes todos pra você esquema ponto parametrize case call chama api e aí ele gera todos os ele bate em todos os endpoints com as coisas que ele deu então como ele já usou o json esquema pra definir sei lá o que era string ele vai mandar uma string genérica o que é o int ele vai mandar um int e assim ele testa toda a api aqui ó endpoint se você quiser parametrizar e tudo mais então você consegue fazer quantidade de exemplos ele usa hypothesis que é uma língua que a gente já falou aqui pra usar a spec do open api pra gerar testes de maneira automática então ele gera o contrato e além de testar o contrato ele manda sei lá mil exemplos por endpoint pra ver o que que quebra o que que funciona como não funciona esse é o esquematos então ele é o proper based testing api schemas ele é uma evolução do hypothesis só que pra testar apis especificamente de maneira generativa então é muito legal porque você pode literalmente pegar a coisa e ele vai jogar o endpoint vai bater muitas requisições usando o esquema definido lá então por exemplo a gente tinha aqui ele vai mandar um tarefa to do string ele vai mandar como esse é required ele vai mandar esse aqui com vários tipos de valores diferentes depois ele vai combar status com outras strings e assim ele vai gerar vários testes sem que você não escrever nada literalmente passa a def e fala testa esquema teses e ele roda e gera tudo generativo o que é uma parada muito interessante muito assim sensacional acho que vale muito a pena e o que vocês precisarem mais tem no open api tools aqui tem bastante coisa pra conhecer então acho que vale bastante a pena né e bom queria saber se vocês gostaram o que vocês acharam entrem lá no grupo do telegram vamos discutir isso lá me contem me deem feedback se essa live foi um pouco diferente pra mim assim porque bom eu avisei não tinha python então saiu um pouco da minha zona de conforto foi divertido e é isso a gente se vê na semana que vem a live é sobre poetry então um beijo tchau 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 O que é isso?